Música Agora vem me sufocar no kitnet, noite e dia Sacaçando, já que fecha na internet Saiu, vá, de pé da quem tem mouse, vai a rua Mas quem não tem cate, coma sem aquele tete a tete Cara pintado a território, conquistando Vai ser primário, seu primário, tá digitando a sua febre Do seu futuro que logo será sucato Mas cantado e ferrujado, seja logo que Deus quiser Vê no meio, nosso e eu, teu dilema Terça-feira, quarta-feira, é hora de se levantar E vai embora, vai fazer mais um esquema De resolver o seu problema, de não terá quem amar Mandando e-mail para sua ira Seme, com chip na sua veia, no seu sangue, jugulap E vai clicando, só pedir, fala besteira Se torpeça com a teia, tá, é, 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 é Trimbal Hytec, é, é, é Sual, abençoada Enóte, pouco, celular Morre de medo de virar aquela esquina Dei refrigir a chassidade e num tempo eu me escapar A dupe o peito no patupe, violenta, se cafete De uma raça que tá cansada de apanhar E vai assim, meio desconectando A nova teve o ferrinhando para poder conquistar Você já sabe onde tem fogo, tem fumaça Não adianta mais correr dessa cadeia alimentar Vai rezando se a joelha aí só pede mais uma A joanete para vir lhe entregar Inventando um ritual na internet Nas do céu caindo um trovão para lhe abençoar Calando elétrico, crítica, a terra radioativa O brilho sempre é perigo de um dia se estourar Maraca, cheira, liquidar a balaneira Prisioneira, sua home, notebook, celular Primal High Tech Primal High Tech A joanama aprisionada E notebook, celular E notebook, celular Grito primal, digital, ultra high tech De devorou a internet, notebook, celular Grito primal, digital, ultra high tech Grito primal, digital, ultra high tech De devorou a internet, notebook, celular Grito primal, digital, ultra high tech Vestiguloso morre sempre pela boca Armadilha, está ponta queimando ao se desejar E vai assim meio que se devorando Joga o zó e puxa a linha, acabou de se fisgar Vestiguloso, arma, papel, armadilha Eu escolherá uma ilha para poder descansar E vai clicando para poder respirar Maraca, eu na rede é peixe, não tem como escapar Tá nesse mar que ele vai morrer de cedo E não tem vocação pra peixe, pro setão ele quer botar Mas tem que entrar numa lata de sardinha Com os braços para cima, para teletransportar Ele é guerreiro, se programa por inteiro Mas aí cai de joelho e se deixa de levar Vestigula, mas todos os sonhos que não vem Maraca, eu na rede é peixe, não tem como escapar Primal High Tech Primal High Tech